Eu ainda ia mostrar pra vocês um bercinho novo do nosso Zezinho. Pô, olha como é que eu tô sentada, gente. Cada dia que passa, eu devo confessar que eu fico um pouquinho mais ansiosa. Ai, a minha barriga tá explodindo. Oi, gente, bem-vindos a um vídeo novo da Gringa Brasileira. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Raquel. E como vocês estão vendo, eu já estou no carro esperando pelo maridão. E eu decidi fazer as minhas unhas hoje, porque o Zezinho não está com a gente ainda. Eu estou grávida de 39 semanas e 4 dias. E eu vou aproveitar que ele ainda não está aqui. Porque eu acho que a última coisa que eu vou estar querendo fazer quando ele estiver com a gente, são as unhas, né? Então eu vou aproveitar, vou pro salão. E aí, na verdade, eu vou ficar o dia inteiro relaxando, curtindo o meu dia lá no Martinô com uma amiga minha. Então eu vou levar vocês comigo, né? Estamos gravando vídeos todos os dias. Então faz parte, vocês vão ser a minha companhia também. E aí, quando a gente chegar em casa, eu prometo que eu vou mostrar pra vocês o bercinho dele. Então sejam bem-vindos a esse vídeo novo. E se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like. E bora começar mais um dia comigo e o meu filhinho. Ai, gente, eu estou sempre falando pra vocês. Mas eu vou falar mais uma vez. Se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir, porque quando o Zezinho nascer, eu não sei muito bem como vai ser a minha disposição. Disposição? É assim que se fala? Pra ir logo editando os primeiros vídeos com ele e gravar vídeos. Espero que eu esteja muito disposta. Mas eu não sei como é que vai ser. E eu acho que eu também vou revelar antes lá no Insta, quando ele tiver chegado. Então eu só não quero que vocês percam nada. Eu tenho a sensação que nos primeiros dias vai ser um pouco mais fácil compartilhar as coisinhas com vocês do que aqui no YouTube. Porque no YouTube eu tenho que editar os vídeos, tenho que escolher músicas, capa de vídeo, etc e tal. E ter dito isso, eu acho que eu vou abrir uma janela, porque senão eu vou sufocar aqui dentro. Nossa, tá um tempinho tão bom hoje aqui na Holanda. Bom, gente, acabei de fazer as minhas unhas e elas ficaram mais curtinhas, porque eu preferiria esse jeito. Vocês também estavam na dúvida do que eu ia querer fazer com as minhas unhas. Agora elas são bem mais curtinhas. Então, tô bem contente que deu pra fazer isso enquanto ele não vem. E eu tenho as unhas acrílico, acrílico que se chama, né? Eu tenho isso porque as minhas próprias unhas são bem fraquinhas. E eu tenho o costume de tirar a minha própria pelinha. Porque aqui na Holanda eles não fazem cutícula nem nada. O salão que eu frequento é bem simples. E é baratinho também. Elas são rápidas, então é por isso que eu gosto. Então, Zezinho, mamãe tá pronta pra receber você. Cara, o dia que passa, eu devo confessar que eu fico um pouquinho mais ansiosa. Tô muito na expectativa dele chegar sozinho, ele mesmo. E me parece um pouco chato a gente ter que tirar ele da barriga. Porque depois de 41 semanas é isso que acontece aqui na Holanda. Vamos ver, tô contando os dias. Sério. Eu sei que vocês estão empolgados pra conhecer o meu filho, mas eu também tô. Oi, gente! Então é essa amiguinha com quem eu vou estar hoje, a Marjorie. Encore une fois. Encore une fois, mais uma vez. Eu tô morrendo de fome. Eu fome. Então a gente vai pro Martino comer. Eba! Olhem só o lanchinho que o Ilan fez pra mim. Biscoito de arroz com abacate, rumus. Temos um cafezinho decafinato, gente. Decafinato. E um chazinho de menta. Bon appétitinho! Bom, gente. Depois de algumas horinhas no Martino, estou na casa da Marjorie Lein. Vocês reconhecem a casa da Marjorie Lein agora? A gente tá se vendo muito ultimamente. E é porque ela, na verdade, trabalhou três anos como bailarina lá na Alemanha, Suécia e tal. E agora ela tá de volta na Holanda. Muito bom! E ela sempre tem, vocês sabem, né? Ela sempre tem essas besteirinhas aqui em casa. E quando eu venho pra cá, ela enche a mesa dela com besteirinha. E aí eu não consigo resistir. Olha como é que eu tô sentada, gente. Ai, a minha barriga tá explodindo. Sério, parece que tem um balão aqui dentro. E agora uma pergunta pra vocês. Porque eu quero saber muito o que vocês ainda gostariam de ver aqui no canal. Porque se o Zezinho daqui a uma semana e meia ainda não estiver aqui, gente, eu tô pensando o que eu vou gravar ainda dos meus últimos dias da minha gravidez pra vocês. Porque, óbvio que eu não vou estar tão agitada, passeando tanto quanto eu normalmente faria. Então essa é a minha pergunta pra vocês. Respondem aqui embaixo, pra mim, por favor. Bom, chegamos em casa. Gente, vocês se lembram desse plástico que tava debaixo do meu lençol? Que eu tava dormindo com ele em casa, a minha bolsa estourava? Aguentei duas semanas, só que sinceramente não tava curtindo isso daqui. Então, dobrei, tá aqui em cima da mesa, né? Se a bolsa estourar, estourou. Eu ainda ia mostrar pra vocês um bercinho novo do nosso Zezinho. E como vocês já sabem, lá atrás tem um bercinho maravilhoso. E a gente vai se mudar em agosto. Enquanto isso, tem o meu marido... Tentando matar o mosquito. Bom, gente, perdi a minha concentração totalmente, porque realmente o maridão tava matando mosquito aqui. Aí eu fui ajudar ele e realmente tava cheio de mosquitinho. Então, não era por nada não que ele tava tentando matar todos. A gente passou com o aspirador aqui. Então, acho que agora estamos sem mosquitos. Que agora eu realmente não sei mais aonde é que eu parei. Tava contando do bercinho. Esse daqui é o bercinho novo dele. E eu não sei se vocês ouviram falar de um co-slipper. Um co-slipper é um bercinho que tem essas partes aqui, nos lados. Que você dá pra abrir e encaixar na sua própria cama. E o prático desse bercinho é que aí você pode ter essa conexão com o seu bebê. Não precisa levantar da cama quando ele acordar à noite. E é um bercinho um pouco menor, então vai poder ficar na nossa sala. E ele é lindo, porque é de madeira também. Mas eu tenho certeza que vocês ainda vão ver bastante desse bercinho. E tô começando a ficar cansada. Então, vou aproveitar pra finalizar esse vídeo. Tô com a impressão que pode ter sido um vídeo um pouco mais curtinho. Mas eu espero, assim mesmo, que vocês tenham gostado de ter passado o dia comigo. Como eu falei, deixem umas sugestões de vídeos aqui embaixo. Pra eu poder dar uma olhada. E aí a gente se vê logo, logo no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like e o seu comentário, tá bom? Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!